Então, hoje a gente vai ver como um sistema inteligente, na verdade, eu vou explicar mais em detalhes, ele vai se chamar um Generative Language Model, e hoje vocês vão entender melhor, eu falei um pouco sobre isso em uma aula sobre modelos de linguagem, a gente vai entender um pouco melhor, vai ajudar vocês a escrever código, tá certo? Na verdade, depois vocês vão perceber que o que eu estou chamando de código pode ser qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? É porque esse código, que eu estou chamando de código, pode virar comandos, por exemplo, para um Excel, certo? Então, esse Copilot que eu vou mostrar para vocês hoje, que é o software que a gente vai usar, a Microsoft já está embutindo ele, por exemplo, nos produtos dela. Então, você vai ter o mesmo software, a mesma coisa que a gente vai ver hoje, só que ao invés de ter um editor de texto, você vai ter uma planilha, você vai ter um sistema de slides, você vai pedir as coisas, ele vai fazer. E alguns de vocês podem perguntar, mas o que isso tem de diferente de usar o chat GPT? Vocês vão entender isso hoje melhor, porque como vocês vão começar a entender um pouco de como ele funciona, vocês vão entender melhor como usar direito. Porque tem muita gente que acha que está conversando com uma pessoa, né? E como acha isso, não sabe direito como usar o sistema e faz umas críticas meio infundadas. Acha que o sistema está entendendo o que você está falando. Ele não está entendendo nada. Ele está rodando um sistema de probabilidades, é só isso. Quando você entende o sistema de probabilidades dele, você aprende a usar ele melhor. Bom, então as três peças que nós falamos que teríamos hoje seriam o GitHub, eu estou imaginando que todo mundo entrou e está logado no GitHub, está certo? O Neo4j, eu estou imaginando que todo mundo abriu uma instância do Neo4j lá, mesmo que esteja abrindo, não tem problema. E o VS Code, que eu estou imaginando que todos vocês estão com ele aí aberto, certo? O meu, por acaso, parece que deu um crash justamente agora, deixa eu ver. É, está dando crash justo no meio da aula, nunca o VS Code deu crash na minha máquina. Alguma coisa está acontecendo, peraí, deixa eu dar um pause aqui. Bom, então deu crash no meu VS Code e eu reinstalei ele, tá? Legal. Ok, então agora vamos continuar aqui. O que vocês vão fazer, certo? Bom, primeiro, eu acho que vocês vão ter que abrir uma pasta em algum lugar da máquina de vocês, onde vocês queiram gravar as coisas que a gente vai fazer hoje, tá certo? Então vocês vão vir aqui no file, vão dar um Open Folder, tá? E vão abrir algum folder qualquer, pode ser a pasta documentos, se for a máquina pessoal, escolha uma pasta que você queira qualquer para gravar as coisas que a gente vai fazer hoje, tá certo? Bom, e aí o próximo passo vai ser o seguinte, eu já vou adiantar isso, na verdade, porque vai ser importante, que vocês vão instalando enquanto eu vou conduzindo a coisa, certo? Então, a gente vai usar um software chamado GitHub Copilot. Daqui a pouco eu vou explicar eles para vocês. Por enquanto, eu só vou mostrar para vocês como é que você faz o Copilot conversar com o VS Code. O Copilot é um assistente inteligente, certo? Então, se vocês clicarem nesse ícone aqui do VS Code, vocês vão entrar na opção de instalação de plugins, certo? Aí, aqui em cima, vocês vão escrever Copilot, certo? E aí ele vai mostrar para vocês esses dois ícones de Copilot aqui, essas duas opções. Você vai instalar as duas. A gente vai usar tanto o Copilot, o GitHub Copilot, quanto o GitHub Copilot Chat. A gente vai usar as duas, tá certo? Porque o chat é legal, porque às vezes você está em casa, quer conversar com alguém, e aí você conversa com o Copilot, bate um papo com ele, fala... Beleza? Todo mundo achou aí? Está instalando? Sem pressa, porque eu não vou usar agora, agora. Uma vez que vocês instalaram, então, eu vou entrar aqui na minha tela. Está aqui, ó, Copilot. O meu eu estou restartando ele aqui, porque o meu precisou restartar. Tá. Então, vocês vão ter do Copilot, né? Vocês colocaram aqui. Vocês vão ter essas duas extensões. Vocês vão na primeira. Todo mundo já conseguiu instalar? Tem uma hora, eu não sei como, porque o meu já está ativado, que ele vai pedir para fazer o sign-in na sua conta do GitHub. Pediu aí para vocês? Ele mostra uma janelinha, dizendo, olha, eu preciso de uma autorização na conta do GitHub. Vê se ele pediu aí. Ah. Então, ele vai pedir uma autorização para você sincronizar. Porque, na verdade, o Copilot, ele vai funcionar num sistema parecido com o chat GPT. Ele não vai estar na sua máquina. Ele vai estar lá no GitHub, funcionando. E o seu VS Code vai conversar com ele. Ele vai integrar. Está certo? Aí você pode dizer, André, por que usar o Copilot e não o chat GPT? Certo? Ou, por exemplo, o Gemini da Google. a principal razão que vocês vão entender aqui é porque ele está integrado com o ambiente de desenvolvimento. E isso dá algumas vantagens na hora de você fazer as coisas. A outra razão é que ele é especializado em codificação. Certo? E por ser especializado em codificação, em alguns aspectos, ele vai se desempenhar melhor. Apesar de que o chat GPT se desempenha muito bem em código também. Tanto o chat GPT quanto o Gemini, ele se desempenha muito bem em código. Mas, em alguns aspectos, o Copilot vai superar como a gente vai ver aqui em alguns detalhes. Certo? Beleza? Todo mundo chegou nesse ponto aí? Tá. Legal. Então, agora, eu vou fazer só uma apresentação muito rápida, conceitual, porque eu quero que vocês entendam o que está acontecendo antes de a gente começar a usar o Copilot. Porque se você entender o que está acontecendo, você vai usar ele muito melhor. Então, a primeira coisa, é por que a gente vai usar um sistema que vai ajudar a gente a fazer o código? Porque o sistema não resolve o problema para a gente direto. Certo? E esse é um debate moderno na computação. Isso está acontecendo muito. Tem várias razões para isso. Uma delas se chama explicabilidade. É você saber como e por que a máquina fez alguma coisa. Está certo? Então, a gente sempre fica discutindo se a gente quer ter pessoas no circuito ou não. porque se a máquina faz tudo e você não sabe o que ela fez, você está tirando as pessoas do circuito. Certo? Então, a nossa ideia é ter pessoas no circuito. E como é que você faz isso? Você vai fazer isso porque as máquinas têm que ter pena da gente? Não é bem isso. Na verdade, o que a gente vai ter que entender é que as máquinas elas podem nos tornar mais poderosos. Se você souber usar as máquinas dessa maneira, você vai... Eu acho que você está se preparando para ser um futuro pesquisador. Ou presente até, porque isso já não é mais futuro. Certo? Então, muita gente está usando hoje, por exemplo, o chat GPT, que é o mais acessível, ou gêmen. Mas, tem gente que está usando essas ferramentas para substituir o que ele está fazendo e não para empoderar. E isso pode ser um problema. Está certo? Eu tenho preocupação, por exemplo, de perder algumas habilidades porque estou pedindo para a máquina fazer coisas que eu deveria estar fazendo. Enquanto que, na verdade, o que a gente tem que achar é a forma de fazer a máquina trabalhar junto com a gente para eu me tornar mais poderoso, para eu conseguir chegar lá, que é o que a gente vai fazer hoje. Não sei se vocês já usaram o Pinterest. Para mim, o Pinterest é o melhor modelo de interação humano-máquina. Eu adoro esse negócio aí. Teve uma época que eu fiz uma colaboração com o pessoal da enfermagem e estava procurando imagens de coração, do funcionamento do coração. E aí, o bacana é que você vai catalogando as imagens que você gostou e o Pinterest vai aprendendo. Certo? E toda vez que você entra nele, ele começa a recomendar outras que ele achou por aí e que estão dentro do que você está procurando. E é impressionante. E depois, o Pinterest consegue generalizar. Ele começou a sugerir outros órgãos do corpo humano para mim, para eu poder catalogar. Então, isso para mim é como funciona o processo. Você tem que, a máquina tem que te ajudar aqui no processo e o copilot é exatamente isso. O copilot é um cara que vai ficar é um copiloto. O nome já está dizendo. Você vai ficar fazendo o negócio e o copilot vai ficar do teu lado. Pô, mas acho que dá para fazer isso melhor. Posso completar aqui o negócio? É quase que, ah, você quer pousar? Então, você cuida da, você cuida do trem de pouso que eu vou aqui cuidando da pilotagem. Então, é quase isso. É um cara que está do teu lado programando com você. Aliás, não sei se vocês sabem, mas essa prática já existia na própria programação. A gente tem uma técnica de programação que tem dois programadores trabalhando juntos. Está certo? E que isso funciona muito melhor do que o cara sozinho. E é praticamente isso. Só que esse outro cara que está trabalhando com você ele é inteligente. Então, vamos pensar o seguinte. Tem um talk que depois eu vou voltar, tem a referência aí que vale muito a pena onde ele faz uma análise do que é um físico que está desenvolvendo um sistema para fazer o que a gente chama de regressão simbólica. A ideia da regressão simbólica é que a máquina, uma máquina inteligente, por exemplo, vai tentar descobrir qual é a equação que descreve um fenômeno. Certo? Então, aquelas coisas que a gente vai aprender no colégio em física, a máquina agora vai olhar os dados e vai tentar deduzir a equação. E elas estão indo muito bem nisso, muito bem mesmo. E aí a gente fala assim, então quer dizer que a máquina agora vai resolver os problemas? E aí, esse físico que está trabalhando nessa área, ele deu a seguinte explicação. ele disse, Newton era uma rede neural, concorda? Ele tinha um cérebro, então ele era uma rede neural. E Newton olhou a natureza e entendeu o funcionamento da gravidade, ele entendeu, certo? Mas o que a gente fez? A gente congelou a lei de Newton ou a mente de Newton, botou a mente de Newton numa máquina para a partir daí ficar resolvendo os problemas de física? Não. o Newton conseguiu sintetizar o que ele viu numa equação, certo? E ao sintetizar o que ele fez numa equação, a gente consegue programar foguetes, consegue fazer coisas fantásticas com a equação que Newton deduziu, sem precisar da rede neural de Newton, certo? Então, a ideia moderna é essa, as máquinas vão produzir coisas que a gente consegue usar e entender, mas elas vão nos ajudar a fazer isso de uma forma mais eficiente, certo? Aqui está, para quem quiser, está o podcast, é o Max Tagmark, está certo? Que fala de inteligência artificial em física, vale a pena escutar, tá? A gente já falou um pouquinho aqui, eu vou dar uma repassada muito rápida sobre o conceito de language model. O Copilot é um language model e a maioria dos sistemas que vocês estão interagindo, ChatGPT, Gemini, eles são language models, todos eles. E o que que eles fazem? Basicamente, eles trabalham com linguagens e a probabilidade da próxima coisa aparecer num texto. Parece, mas é só isso? É, é isso, é isso, está certo? Ah, mas ele não entende? Ele não me entende quando eu falo com ele? Não, ele não te entende quando você fala com ele. Ele está trabalhando com probabilidades de palavras e textos. Então, basicamente, se você imaginasse nessa frase que ele fosse reconstruir uma frase quanto a essa, dada a palavra pain, ele vai calcular a probabilidade do radiating. E dada esse par pain-radiating, qual é a probabilidade do to? E dada esse trio qual é a probabilidade do de? E assim por diante. Ele sempre, ele vai aprender as probabilidades da próxima palavra baseada nas anteriores. eu falei sobre embedding, eu vou passar muito rápido aqui, a gente viu que a máquina ela vai transformar aquilo que é o nosso texto, seja lá o que for, e hoje vai ser código, nessa representação vetorial no espaço. E fazendo isso, a máquina consegue fazer operações e consegue analisar similaridade entre as coisas, está certo? Tudo isso, o Copilot vai estar fazendo por trás enquanto a gente está pedindo coisas para ele, certo? e eu mostrei para vocês que a máquina ela, na verdade, a gente não precisa dizer quais são as dimensões que ela vai aprender, a máquina aprende. Lembra que eu mostrei frases e a gente foi classificando e eu mostrei para vocês que a máquina vai desenvolver o que a gente vai chamar de um vetor e vai conseguir botar os pesos nesse vetor e entender o que está acontecendo. Bom, então, ela vai transformar no que a gente chama de embeds. Embeds são essas representações vamos chamar assim vetoriais ou matemáticas de seja lá o que a gente quiser para a máquina operar. Então, tudo o que a gente vai usar eu mostrei em texto no chat de APT texto mas código também está dentro dessa categoria vai virar embeds e com isso a máquina consegue operar com essas coisas no espaço ela consegue transformar isso em matemática. Isso aqui é para mostrar na área de biologia tem muitos trabalhos nisso aí. e eu mostrei também o conceito de parâmetros que eu vou mostrar muito rápido que é a capacidade que a máquina tem de aprender variações da mesma coisa. Está certo? Então, se eu tivesse só um parâmetro então tem essa palestra do Jay Alemar que vale a pena assistir que ele dá um exemplo de um grupo de pessoas que vão comprar sorvete e diz assim imagina que a máquina ela tem que prever quanto essas pessoas vão gastar para comprar sorvete. Está certo? O sorvete custa dois reais. Tudo bem? Então, a máquina tem um histórico de dados dizendo quando foram duas pessoas quando foram duas pessoas elas gastaram quatro reais. Certo? Quando foram cinco pessoas elas gastaram dez reais. Está certo? Se vierem três pessoas quanto ela vai gastar? Então, eu não preciso dar equação matemática para a máquina. Ela vai pegar os dados e ela vai aprender que na verdade é para a gente é uma multiplicação. Você só vai multiplicar. mas a rede neural ela só vai aprender de uma forma interna que eu não vou entrar em detalhes esse processo e a gente chama disso de um parâmetro ou seja, eu tenho uma entrada uma saída e um parâmetro. Essas máquinas que a gente vai usar hoje inclusive o Copilot eles têm bilhões de parâmetros o que significa que elas são coisas bem grandes. O Copilot eu acho que não está aí mas ele é bem grande. Está certo? E ele usa isso para fazer o que? Gerar coisas. Então a gente vai ver eu mostrei um exemplo de uma linguagem chamada Lhama você escreve alguma coisa está certo? Que geralmente vai ser uma pergunta um pedido tem um negócio chamado Prompt que a gente vai aprender hoje como é que usa ele que é um conjunto de instruções de contexto que você dá para a máquina e a máquina gera uma saída. Bom eu estou passando rápido porque isso eu já falei em detalhes eu só estou repassando. e aí eu mostrei para vocês que tem um sistema que é isso que o Copilot vai fazer que é de predizer a próxima coisa por exemplo PEM aí ele vai predizer Radiating está certo? E aí qual é a próxima? O to qual é a próxima? The ele vai fazendo assim ele vai tentando prever o próximo com o Copilot a gente vai ver melhor isso e a gente tem um problema que a gente vai aprender hoje a gente vai ver esse problema hoje que é o seguinte modelos de linguagem pequenos eles são mais controláveis e preditivos modelos de linguagem grandes eles são menos preditivos o Copilot é um modelo de linguagem grande o que significa que eu vou dar uma aula aqui e pode ser que na máquina de cada um dê um resultado diferente certo? eu não consigo garantir que vai funcionar e isso vocês vão entender a gente vai aprender como lidar com isso vocês tem que aprender a lidar com a coisa é por isso que também de uma certa maneira vocês tem que entender um pouco o que a máquina está fazendo porque senão você não tem como verificar certo? então a gente vai começar a brincar com o GitHub PopCopilot o que é o GitHub Copilot? é um produto fornecido pelo GitHub é um modelo de linguagem inteligente large language model como o chat GPT e como o Gemini é o mesmo mecanismo de funcionamento exatamente o mesmo só que ele foi todo preparado para trabalhar com código ou seja ao invés de ser preparado ah mas ele também usa a linguagem natural também usa ele vai conversar no chat com você do mesmo jeito que o chat GPT faz vai responder com você em linguagem natural ele vai conversar com você você não precisa saber linguagem de programação para conversar com ele mas ele é muito especializado em orientar você sobre coisas de código está certo? já instalamos o Copilot agora a gente vai começar a trabalhar com ele então ele vai você vai começar a ver ele trabalhando junto com você tudo bem? bom primeiro todo mundo vai criar um arquivo assim sintam traço dizia-se ponto cipher ah André mas por que você está insistindo no nome do arquivo? porque vocês vão aprender que o Copilot presta atenção em tudo até mesmo no nome do arquivo que você deu ele presta atenção certo? então aqui você já está dizendo para o Copilot um contexto que você vai trabalhar com sintomas e doenças e você já está dizendo para ele que você vai trabalhar com uma linguagem chamada cipher ele já entendeu isso na hora que você criou o arquivo certo? então eu vou fazer isso aqui no meu tá? como no meu eu já tenho um eu vou criar um outro aqui é assim ó ah esqueci de falar como criar um arquivo você vai para onde você quer você pode dar file new file se você quiser aí aqui você pode colocar o nome do arquivo aí você escreve symptom disease ponto cipher que é a extensão dele tá gente? aí ele me pergunta onde você quer gravar tá? eu vou gravar aqui numa pasta minha aleatória tudo bem? bom então a ideia a expectativa aqui é que a gente está trabalhando com a linguagem cipher que foi aquela linguagem que vocês já viram certo? e tem uma forma no cipher de fazer comentário comentário é tudo que você quer escrever que não vai ser executado certo? e comentário é uma das técnicas que a gente tem para conversar com o copilot certo? o copilot vai ficar é um copiloto mesmo ele já está atuando aí agora tá certo? verifiquem se ele está aqui ativo aqui embaixo ele está aqui vê se ele está aqui ativo no de vocês tá? significa que o copilot já está sentado com você lá copilotando o avião ele já está olhando ali tá certo? tá? todo mundo está aí com o copilot na mão? bom então a gente vai fazer o seguinte a gente vai começar a escrever alguma coisa e o copilot vai completar olha só como é que é a brincadeira daqui a pouco a gente por enquanto isso vai ser feito de uma forma bem simplona depois eu vou escrever assim num comentário geralmente isso a gente não faz a gente até pode fazer mas é só um exemplo para vocês entenderem olha só o que eu escrevi eu geralmente escrevo em inglês eu nunca testei o copilot em português tá certo? então eu não vou eu não vou dar uma aula em português que eu nunca testei eu botei barra, barra barra, barra é uma forma de escrever comentário em cipher e é importante para o copilot de saber que eu estou fazendo um comentário senão ele está achando que eu estou escrevendo um código tá certo? the name of the cipher command to create an old is então vocês vão escrever exatamente isso aí vocês vão chegar aqui e vão fazer assim barra, barra the name of the cipher command o copilot já está lá ele já está tentando escrever alguma coisa mas to create a node is opa aí olha só dessa vez ele já está funcionando diferente da última vez tá certo? ele já botou create mais um monte de coisa que eu não sei o que que é tá certo? mas é porque eu não estou usando isso com ele pela primeira vez né? a primeira vez que eu usei ele só completou com a palavra create no de vocês apareceu como? como apareceu no de vocês? não apareceu? não apareceu nada? o cipher não tá atuando? peraí deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou ver aí no nas máquinas eu tô vendo que pra muita gente na hora que começa a escrever ele desativa o copilot é porque o copilot ele é programado pra não interferir quando você tá escrevendo texto livre você até pode permitir mas ele ele não tá sabendo o que é código mas isso é porque é o seguinte a gente vai ter que entrar aqui nos plugins e instalar um plugin peraí deixa eu vai instalar um plugin escreve aí cipher certo aí deixa eu ver qual que tá instalado no meu mas o meu eu instalei eu acho que o Neo4j deixa eu ver deixa eu ver peraí ah esse aqui ó é coloca Neo4j e coloca esse a Neo4j extension for vs code instala esse cara porque ele vai ser necessário pra que o copilot entenda que você tá trabalhando com código na hora que você fez esse arquivo tá certo senão ele acha que você tá trabalhando com texto e aí quando você tá trabalhando com texto ele tenta ser educado e não ficar interferindo tá certo dá até pra ativar ele pra trabalhar com texto na real mas é porque nesse caso vamos instalar o plugin então pra muita gente ele tá sugerindo bem mais do que só a palavra cliente né mas não tem problema tá ó isso ele tá sugerindo cliente mais um monte de coisa tá certo se você der o tab ele vai aceitar tudo que o copilot tá sugerindo tá certo no meu o copilot acrescentou outras coisas certo mas é porque ele acha que eu queria continuar o negócio aqui tá mas beleza aqui eu deixei só o create em uma uma tentativa anterior que eu fiz ele só escreveu o comando create mas na real ele tá se comportando desse jeito porque isso aqui é só uma ilustração simples não é pra isso que ele foi projetado tá certo deixa eu mostrar o que que o copilot fez e é muito importante vocês entenderem então quando vocês escrevem alguma coisa ele vai ficar mostrando em cinza claro a sugestão dele certo se você quiser ignorar você continua escrevendo e pronto se você quiser aceitar você dá um tab porque note ele foi projetado pra ser um copiloto pra ficar do seu lado fazendo as coisas junto com você quem faz isso em programação isso é super útil às vezes ele deduz você começa a fazer assim daqui a pouco a gente vai brincar disso 1 janeiro 2 fevereiro aí ele já mostra o resto dos meses todos porque ele já deduziu certo e aí então ele vai tornando um processo produtivo certo então pra aceitar você usa a tab eu não sei se tem um jeito eu olhei a documentação mas não tive tempo de olhar tudo você tem um jeito de aceitar só uma parte às vezes isso me irrita eu gostaria de só aceitar um pedaço deve ter um jeito mas eu não sei como é que é tá eu voltei a gravar voltei então deixa eu só explicar pra vocês como é que ele gera a sugestão porque isso vai ser importante pra vocês usarem ele da forma correta certo é quando a gente escreveu essa sentença o que a gente entregou pro copilot foi o seguinte a gente entregou uma série de palavras e o copilot recebe dizendo assim eu tenho que prever quem é aquela ali que tá faltando então ele vai usar um sistema de probabilidade ele vai se perguntar assim qual é a palavra mais provável que entraria aqui e aí ele sugere create tá como é que ele aprendeu isso é importante parece que é é firula mas vocês tem que entender pra usar ele direito como é que ele aprendeu isso ele aprendeu da seguinte maneira o github que é esse repositório que vocês tem tem bilhões de arquivos de código e provavelmente trilhões de linhas de código certo ele pega cada arquivo do github claro os que são públicos tá porque os públicos ele tem direito de fazer isso os privados não mas os públicos já são trilhões e ele faz assim ó eu quero ensinar o github a prever alguma coisa então eu pego um pedaço do que tem lá imagina que isso é um comentário que um usuário fez num código dele creating a node is certo só que como eu tô treinando copilot eu já sei que a palavra é create eu sei mas isso tá escondido eu escondi isso do copilot certo e aí eu falo pro copilot copilot é uma rede neural que tá aprendendo isso foi na hora do treinamento copilot qual é a próxima palavra aí o copilot vai tentar uma lá insert aí eu vou dizer não insert tá errado por quê porque eu sei qual é eu não disse pra ele mas eu sei qual é insert tá errado tá certo tenta de novo copilot delete errado o que que tá acontecendo ele tem um sistema de aprendizagem equivalente a como nós fazemos com seres humanos tá certo ele vai reforçando a rede dele dizendo não isso aqui tá errado isso aqui tá errado aí tem uma hora que ele acerta aí ele ganha uma recompensa e é mesmo daquele tem já ouviu falar de Pavlov que usava estímulo resposta né pra fazer os cães babarem e não sei o que e não sei o que é exatamente o mesmo princípio é estímulo resposta errou é você dá uma recompensa ruim pra ele malvado copilot malvado não é assim acertou você dá uma recompensa positiva agora tenta pensar imaginar ele fazendo isso com trilhões de linhas tem uma hora que ele vai aprender a fazer o negócio e é isso que ele faz só que agora vocês vão aprender um negócio chamado prompt que é um negócio poderoso isso é tão poderoso que existe uma área da computação hoje chamada engenharia de prompt que é aprender a explicar pra máquina o que você tá querendo pra ela te dar o resultado certo a área de engenharia de prompt é meio computação meio psicologia quase você tem que explicar em linguagem natural o que você quer e a máquina vai ter que mas vocês tem que entender o que é uma engenharia de prompt vamos imaginar que ao invés de eu falar cipher commands eu só escrevesse assim the name of the command to create a node is certo só que no cabeçalho do meu arquivo eu escrevi cipher code então vamos lá o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte aqui em cima no começo e ele até recomenda isso como boa prática que você faça um cabeçalho dizendo o que você está fazendo ali se você quiser você até pode dizer explicar melhor cipher code pra fazer não sei o que não sei o que isso é uma boa prática do cipher é você dar pra ele um contexto ele vai considerar esse início aí um contexto ah o que tem nesse arquivo é um código cipher tá certo e agora que eu estou dizendo que é cipher code e eu dei pra ele um contexto eu posso escrever a mesma coisa the name of the agora eu vou botar só command to create ó vocês vão aprender várias coisas com ele tá to create a node is olha que legal agora ele só está me dando create certo você percebeu hã pergunta idiota hã essa linha daqui colocou outra em cima dela colocar o cabeçalho vai com o cursor aí dá enter ah tá aí oi 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 deixa eu olhar só um instantinho eu quero chamar atenção pra vocês de uma coisa muito muito bacana no copilot você diz pô mas o copilot não estava funcionando do jeito que eu queria olha só o que o copilot faz duas coisas primeiro ele conseguiu saber que o contexto é cipher por causa do cabeçalho segundo ele aprende o seu estilo ele vai aprendendo o seu jeito de fazer as coisas na medida que você vai fazendo então por exemplo ele escreveu um texto enorme ali create ok eu apaguei e só aceitei o create ele falou opa peraí esse cara ele não queria esse texto enorme ele só queria o create na segunda sugestão ele já acertou ele só deu o create por quê? porque ele está aprendendo com o contexto e ele faz isso tá certo eu uso o copilot praticamente quase todo dia porque eu uso ele para me ajudar a programar tá certo e o copilot ele já programa do meu jeito ele já dá nome de variável do meu jeito ele faz tudo do meu jeito ele já aprendeu ele já sou eu se eu deixar a máquina lá sozinho ele já vai programando sem mim então agora vocês precisam entender como é que funciona isso porque prompting é uma coisa muito importante para quem quer usar assistente inteligente qualquer um inclusive o chat de apt tá certo o que é prompting bom o prompting significa o seguinte quando quando o o copilot vai tentar deduzir essa frase ela não sabe em que linguagem você está pedindo o comando tá certo mas foi dado antes uma informação prompting é toda a informação que eu vou dar para a máquina que não faz parte da questão que eu estou fazendo naquele momento é tudo que tem antes que dá para a máquina um contexto prompt e contexto podem ser considerados quase que equivalentes então eu posso escrever coisas antes para dizer para a máquina como eu quero que vai dar todo o contexto e aí a máquina já vai usar isso para fazer o prompt como é que a máquina usa isso vocês tem que entender isso que é importante vamos voltar ao língua de model tá certo olha só preste atenção nisso porque essa é a raiz do prompt quando você diz assim a palavra pain e você pede para a máquina deduzir qual é a próxima palavra a probabilidade de ser radiating é pequena por quê? porque depois da palavra pain pode vir um monte de palavras concorda? pode ser dor no pé pode ser dor de cabeça pode ser dor não sei o quê então a probabilidade de ser radiating é muito pequena agora se você disser para a máquina que tem pain e radiating você aumentou a probabilidade de ser a próxima palavra que é o to tá certo? então você já tem a chance não é necessariamente mas você já aumentou a probabilidade se você dá pain e radiating to você aumentou a probabilidade de ser de e então quanto mais você dá para a máquina mais você aumenta a probabilidade da predição da próxima né então quando você tinha só essa frase a probabilidade de ser create era uma quando você usa o contexto e ele usa ele aumentou a probabilidade de ser create então basicamente prompt prompt é uma forma de aumentar a probabilidade de predição correta é só isso tá é o o o cipher e é isso para isso que a gente quer ele ele consegue predizer coisas maiores por exemplo eu coloquei assim o comando completo para criar um nó é tá então vamos lá se eu escrever aqui the complete statement to create a node is aí ele vai me dar o comando se vocês derem ctrl b ele tira essa barra lateral ou se você clicar no ícone que você tá ele tira essa barra lateral the complete statement to create a node is e aí ele deu aqui um comando tá certo pô mas aí agora ele não tá predizendo só uma palavra ele tá predizendo um comando inteiro e às vezes ele prediz vários pedaços de código como é que ele faz isso bom ele faz isso da seguinte maneira é um ciclo tá ele vai gerando espaço por passo então na verdade o que ele faz é o seguinte vamos imaginar a frase que você escreveu the complete command to generate a sentence is terminou aqui no is ele recebeu todas essas palavras tudo bem o que ele vai ter que predizer a próxima concorda então a próxima vai ser com certeza a forma como criar o primeiro comando para criar concorda então ele vai predizer que a próxima é create tá legal aí ele pega esse create que ele predisse e realimenta o próprio sistema dele certo é como se ele estivesse fazendo uma espécie de auto prompt ele realimenta o sistema dele e diz agora eu preciso dizer qual é a próxima depois do create é assim que funciona o GPT por exemplo que vocês usam pra caramba o GPT funciona exatamente assim e foi isso que revolucionou essa história de ficar gerando resposta ele alimenta o sistema mas quem é a próxima agora bom depois do create vem o que ah vem um parêntese beleza aí ele predisse que é um parêntese realimenta o sistema e diz então qual é a próxima a próxima é o nome de uma variável ah beleza realimenta o sistema qual é a próxima a próxima é um label realimenta o sistema e vai fazendo assim até ele predizer tudo certo então ele vai fazendo uma cadeia de predições até ele montar o que você quer beleza bom mas esse era o basics a gente ainda não usou pra valer ele pra ajudar a gente a fazer código né vamos ajudar agora então primeiro vocês vão ter a seguinte tarefa é primeiro só como exercício aí eu quero que vocês escrevam aí mesmo nesse texto depois vocês podem pegar esse arquivo cypher e submeter como tarefa tá certo vocês vão pedir pro copilot pra dizer como é que se escreve qualquer comando ou sentença em cypher pede qualquer coisa tá certo só pra vocês exercitarem tá oi não peraí que eu vou ver é o Jadson chamou a atenção que quando ele faz esse loop esse loop não é infinito tá certo ele tem uma ele tem que ter uma hora em que ele para de gerar as coisas tá certo que ele entendeu que terminou a sentença né tem duas formas na verdade né uma você diz dá um limite pra ele e ele teria que parar nesse limite e a outra eu tô entendendo que a probabilidade de ter chegado no final simplesmente né um símbolo que é o símbolo que entende que parou né então você vai a probabilidade de gerar um símbolo de final de sentença e aí ele para é importante bom eu tô imaginando que todo mundo já fez a tarefa certo agora a gente vai usar o copilot isso aqui foi só um ensaio pra vocês entenderem os conceitos agora a gente vai usar o copilot do jeito que a gente deveria usar certo então vamos pegar aquele exemplo do Symptom Disease Network tá e lembra aqui de redes de doenças e sintomas e eu não sei se vocês lembram tá mas vocês conseguem acessar essa tabela nesse endereço aí nesse link tá a gente tinha várias tabelas não é que a gente transformou em grafos eu não sei se vocês lembram disso então tinha uma tabela de sintomas tinha uma tabela de doenças tinha uma tabela de genes tinha uma tabela que ligava sintoma com doença e tinha uma tabela que ligava doença com gene tá bom agora a gente vai usar o Cypher ou Cypher não o Copilot para ajudar a gente nisso certo então eu vou mostrar para vocês agora o Copilot Chat que é uma outra forma de interagir certo o que vocês vão fazer é baixar essa tabela disease e sintoma nesse endereço que está aí vocês vão baixar essa tabela tá certo disease e sintoma então eu estou imaginando podem baixar na pasta onde vocês estão se vocês quiserem tá certo eu vou abrir ela aqui tá é essa tabela aqui ó então eu vou pedir para vocês baixarem essa tabela no diretório lá que vocês estão usando do Copilot ou do Copilot ou do Copilot ou do VS Code e abrir a tabela no VS Code tá certo vocês vão abrir essa tabela isso ainda não é uma planilha do Excel mas é um arquivo que você se vê é quase uma planilha do Excel tá então VS Code oi 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 pra ficar coloridinho sim mas eu acho que pra usar o Copilot ele não precisa é se vocês quiserem instalar uma extensão podem instalar eu acho que eu estou usando o Rainbow a extensão Rainbow é uma extensão que ele vai colocar cada coluna de uma cor certo eu baixei um arquivo de um endereço que está aí no slide e abri ele no baixa ele clica em é download the file e abre no VS Code ele vai sugerir que você instale o Rainbow aí você pode instalar o Rainbow o Rainbow ele faz o seguinte como isso aqui é um arquivo CSV cada coluna do CSV vai ficar de uma cor fica mais fácil de você acompanhar o que que tem certo todo mundo conseguiu bom agora a gente vai usar o Copilot pro seguinte dá uma olhada a gente vai entrar no Copilot chat tá certo e vai da seguinte maneira como é que a gente entra no Copilot chat vocês vão clicar no simbolozinho do Copilot e vão pedir Copilot chat tá é você também consegue entrar nele com comandos de teclado tá certo tá mas eu o chat especificamente eu prefiro usar o e aí eu vou mostrar pra vocês um recurso que a gente tem nele que se chama explain to me então vamos lá a gente vai entrar no chat certo oh oh o meu não tá querendo entrar no chat justo hoje que eu tô dando uma aula ele resolveu no de vocês abriu é ele ele deveria abrir o chat mas no meu parece que crachou o chat tá vendo não tá aparecendo geralmente ele entra na hora que você clica aqui bom pelo menos essa aula vai servir pra vocês verem tudo que pode dar errado hã o pilot chat ele deveria tá funcionando eu vou fazer da moda antiga eu vou sair e entrar de novo muito feio tudo isso mas a vida é isso aí tá ih lá ah eu acho que ele tem dois VS Code instalados na minha máquina agora nossa que lindo isso tá isso tá ficando lindo tá ficando bem lindo bom vamos tentar agora abriu abriu o chat beleza bom esse chat ele é como se fosse o chat do chat GPT é como se fosse não é igual tá você vai conversar com ele só que tem uma diferença ele vai conseguir interagir com o que você tem ali aberto os arquivos que você tem aberto ele consegue interagir tá então por exemplo eu posso pedir pra ele pra explicar algum arquivo e na verdade você pode pedir pra ele explicar arquivo você pode pedir pra ele explicar código qualquer coisa tá então você abre o arquivo aí você diz assim explain this file tá certo então você escreve aqui explain this file aí ele já vai dizer eu tô considerando que o arquivo é o que tá aberto aqui agora o que tá no foco tá certo aí ele já vai te dizer o que é o arquivo inclusive e isso é muito interessante ele vai usar outros conhecimentos que o modelo de linguagem tem pra te dizer olha aquela coluna que tem escrito mesh dizia Zed mesh é um vocabulário tá certo e tem um código tá então ele inclusive pega cada coluna e explica pra você o que é aquela coluna certo então o sistema assustador 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 então ele já vai te dizer o que é cada coluna tá certo você pode tentar quando botar o copilot no excel pegar abrir uma planilha sua e pedir pra ele explain to me agora eu consigo pedir pequenas tarefas pra ele certo então vamos ver mas não é pra isso que ele foi feito pelo menos não por enquanto mas eu acho que depois ele vai evoluir pra isso tá certo então antes de fazer essa pequena tarefa a tarefa de vocês agora é a seguinte naquele diretório naquele link que eu passei pra vocês tem várias tabelas tá certo pegue uma pegue uma outra das tabelas e peça pro copilot explicar pra vocês ela tá certo beleza só como exercício a gente vai pedir uma pequena tarefa eu quero chamar a atenção que eu realmente não consegui fazer ele fazer a tarefa completa eu acho que é porque ele não foi feito pra isso no futuro talvez mas é então eu peguei essa minha tabela e pedi pra ele o seguinte quais são as linhas dessa tabela que tem um TFDF score maior do que 50 tá certo e ele na verdade ele entendeu o que eu queria e ele respondeu só que ele me mandou vocês podem testar isso aí se vocês quiserem tá certo só que ele me mandou somente um fragmento eu não sei se ele eu não sei se são todas as linhas acho que não ele fala é shared tá certo aí dessa vez ele só me deu um da outra vez ele me deu dois tá certo enfim é mas o fato isso serve pra pra vocês verem que você inclusive pode pedir mas eu digo que ele não foi feito pra isso porque na verdade se eu pedir pra ele o código em python pra selecionar o TFDF maior do que 50 ele vai me dar ou em uma outra linguagem que processe tabelas não vai ser em Cypher porque Cypher não é feito pra processar tabela tá certo mas se você pedir numa linguagem lá ele vai te dar o código e R ou em qualquer linguagem ele vai te dar o código então é por isso que eu digo que ele não é feito pra isso né mas assim ele pode servir pra alguma coisa simples no sentido de você pedir um exemplo ou pedir uma amostra ou perguntar tem alguma tem alguma linha dessa que o TFDF é maior que 50 ou você pode perguntar assim deixa eu testar isso isso eu vou testar agora tá certo qual é the biggest TF IDF in this table vamos ver se ele vai me dizer the biggest ah ele errou ele errou não é 50 tem de 70 é ele tem 70 ele errou dessa vez hã talvez tenha um 112 eu não sei hã não retornou como o TFDF maior que 50 ah não não retornou é ele retornou agora no seu bom isso é pra vocês verem que modelos de linguagem bom mas é só pra dizer o seguinte eu faço essas coisas mas ele não foi projetado pra fazer exatamente isso mas as vezes funciona tá gente mas vocês já estão vendo que ele não funciona muito bem agora se você pedisse pra ele o código pra fazer isso ele ia te trazer um código correto por exemplo numa linguagem de programação agora a gente vai ver uma das formas mais comuns de se usar ele quando você tá fazendo código agora a gente vai fazer código mesmo tá certo é tem duas formas na verdade mas eu vou mostrar aqui a mais simples uma das formas e muito programador usa isso é escrever um comentário do que você quer que ele faça e ele faz certo isso é muito bom por exemplo pra gente que é da programação as vezes a gente usa busilhões de bibliotecas diferentes tá certo e pra gente um negócio chamado Stack Overflow é o paraíso porque na verdade você não lembra como é que chama uma função tal da biblioteca tal perere parará aí você vai lá e geralmente tem lá no Stack Overflow alguém dando um exemplo você copia o agora você pode fazer o GitHub fazer o GitHub não o Copilot fazer isso pra você então por exemplo se você escrever isso aí ó create a node of a disease type and name diabetes mellitus certo então vejam só o que vocês vão fazer vocês vão voltar pro arquivo de vocês tá certo não vai usar o chat pra isso você até pode usar o chat tá mas esse aqui é mais natural create a node of disease type quer dizer do tipo doença and a name diabetes mellitus certo beleza aí você dá um enter o que ele vai fazer ou deveria fazer bora Copilot não é isso que eu quero eu quero que você crie eu acho que o que tá acontecendo aqui é que eu não tinha feito isso quando eu preparei os exemplos como eu fiquei só escrevendo comentário, comentário, comentário comentário ele tá achando que eu só quero fazer comentário é alguém pra alguém ele fez o código não fez forçar write a code boa boa shift enter no meu não foi não eu dei um shift enter aqui ele não bom, deixa eu escrever write a code é, mas aqui já deixou de ser um comentário eu já tô pedindo uma coisa pra ele, né na verdade o comentário é um comentário mesmo create a node shift enter não, não foi isso é só porque eu tô mostrando ao vivo né bom, tem a outra forma que é essas essas estrelinhas que ele vai abrir o prompt interativo eu ia mostrar isso depois deixa eu botar aqui write a code write a code vamos ver se ele vai entender que eu quero que ele escreva um código agora ele entendeu tá vendo aí eu meio que conversei com ele pra pedir o código write a code aí ele te dá a sugestão do código tá certo é agora ele devia inserir aqui cadê a opção de inserir ele tá funcionando totalmente diferente do que deveria que geralmente ele te dá uma opção de a7 eu não sei porque que ele não tá deixa eu botar o ctrl i write a a code here é ele não entendeu eu acho que é porque eu fiquei escrevendo só comentário e ele também aprende essas coisas ele tá entendendo que a brincadeira é só de comentários peraí write a code below é no meu ele não tá dando o comando para criar um nome o it é o the statement to create a node agora ele foi ah mas ele botou tá vendo que ele botou como comentário Ele está achando que eu estou brincando de fazer comentário. Só que, se eu fizer isso aqui, eu estou dando para ele um prompt agora. Ele aprendeu que eu quero fazer assim agora. Você vai ver que na próxima ele vai acertar. Olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha, ele até deu uma sugestão. O cliente anode dizia as names e pertencem. Mas não é isso que eu quero. Agora, ele type enter. O que devia ter acontecido, o que aconteceu a primeira vez, é que ele dá uma sugestão, você dá um tab e você aceita. Certo? Agora, eu quero que vocês criem... Deixa eu botar essa tarefa para vocês aí. Adiciona essa tarefa. Eu quero que vocês peçam para ele criar um sintoma chamado obesity. Crie um nó com sintoma. Então, eu vou botar aí. Create a node of symptom type and a name obesity. Certo? Agora, ele aprendeu. Está vendo? Isso é o que se chama o contexto. Ele entendeu que o que eu quero embaixo agora é o comando. Está vendo? É porque eu não tinha dado contexto para ele. Certo? Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Bom, como é que eu peço para ele conectar os dois nós? Como é que você pediria para ele conectar os dois nós? Isso. E aí? Vamos lá. Create an edge between... Olha, ele até sugeriu ali, olha. Ele dizia assim. Nodes of has type. Do tipo has. Tá? Ele vai dar um código, olha. Mas ele deu a primeira linha de código. Isso você tem que prestar atenção. Ele deu a primeira linha. Aí eu digo, tudo bem. Essa primeira linha faz sentido. Ele deu um match nesses dois caras. Certo? Aí ele vai dar a próxima linha, que é o create. Aí terminou. Eu vou dando enter e ele terminou. Tudo bem? Agora a gente vai testar isso para ver se funciona. E vocês vão ter uma surpresa. Certo? Vamos lá. Vamos para o Neo4j. Olha, na verdade tem um jeito de fazer o VS Code rodar direto no Neo4j. Tem um jeito. Certo? Só que eu e o Davidson, a gente tentou fazer ele funcionar, mas deu muito problema. Essa biblioteca recentemente quebrou. Parou de funcionar. Eu gastei um tempão em não conseguir fazer ela funcionar. Então vai ser do jeito artesanal. E o jeito artesanal é copiando e colando. Então a gente vai pegar o primeiro comando para criar o nó. Está certo? E vai colar aqui no Neo4j. No meu... Ah, é melhor vocês fazerem isso também no de vocês. Vamos deletar tudo que tem aí? Então bota assim, ó. Match, A, B, C. Isso aqui é para deletar as relações primeiro. Shift, Enter. Delete, B. Isso aqui vai apagar todas as conexões. Tá? Então vamos lá. Repassando, ó. Match, A, B, C, Delete, B. Isso é para apagar todas as relações. Tá certo? Isso é porque tem coisa aí no banco de vocês. Se não tiver nada no banco de vocês, não precisa fazer isso. Match, A, Delete, A. Ele vai deletar todos os nossos. Pronto. No meu agora está limpo. Certo? Aí eu vou colar esse comando que ele fez. Certo? Aí ele disse que criou um nó. Então ele fez certo. Ele escreveu correto em Cypher. Está certo? Agora eu vou pegar o próximo, que é esse aqui. E vou colar aqui. Ele deu certo. Agora tem uma surpresa para o terceiro comando. Eu sabia que ele ia fazer isso. Porque ele já tinha feito isso comigo. Vamos lá. Isso aqui está parecido com o que eu fiz com vocês? Tem uma coisa nova aí. O que é? Ele usou a vírgula ao invés de dois metros. Eu falei, pô, eu não sabia que dava para fazer isso. Dá. Dá para fazer isso. Só que, isso é uma coisa legal em Copilot. Ele te ensina a fazer coisa que você não sabia que dava para fazer. Está certo? Eu uso muito JavaScript e ele faz umas coisas. Aqui JavaScript é muito rocambolesco. Aí tem uma hora que ele faz um negócio e fala, não. Não, isso não dá para fazer. Não é possível. Não dá. Quando você vai lá, funciona. E vamos lá. Isso aqui, ok. Vamos lá. Ele vai funcionar, só que ele vai te dar um warning aqui. Isso não quer... Ele conseguiu fazer o relacionamento, certo? Mas ele te deu uma advertência, certo? Que advertência é essa? Ah, mas eu preciso saber, preciso ler a advertência para entender. Se você quiser, você pode ler a advertência, certo? Ou não. Eu vou te mostrar como resolver sem ler e lendo. Se você for da área de computação, você tem que ler. Se você não for da área de computação, você pode não ler, certo? Se você for da área de computação, ele está dizendo o seguinte. Isso aqui funciona, mas não é a melhor forma de fazer, está certo? Porque isso gera o que a gente chama de um produto cartesiano. Quem não é da computação não precisa entender. Quem é da computação, se fez banco de dados, tem que entender. Porque isso é a mesma coisa que o Select faz quando você bota sem uma chave de junção. Ele cria um produto cartesiano. Bom, isso não é bom, apesar de funcionar. Bom, então agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero pedir para o Compiler te melhorar isso. Eu posso? Posso. Então primeiro eu vou apagar esse que eu acabei de fazer. Deixa eu apagar ele aqui. Então você vai botar assim, Delete. Aquele mesmo Delete que você fez antes, A, B, C. Deixa eu até usar a seta para cima. Esse aqui, ó. Só apagar a relação, B. Dá um Delete desse para apagar a relação. A gente vai pedir para ele fazer de novo. Está certo? Bom, tem duas formas de pedir para ele melhorar o código. Uma é entendendo. E a outra não. Então olha só, aqui eu mostrei no slide. Eu pedi para ligar. Beleza. Daqui a pouco vocês vão fazer essa tarefa. Deixa eu só completar o raciocínio. Quando as coisas dão errado, o que você vai fazer? Ah, não. Eu vou mandar vocês fazerem isso. Então eu vou mandar vocês fazerem. Primeiro o seguinte. Tarefa 3. Façam. Eu mandei você apagar, né? Putz. Então tá bom. Então eu vou inverter as tarefas. Eu vou inverter as tarefas. Como vocês... Eu quero que vocês escrevam aí. Como vocês pediriam para o Compiler te melhorar isso? Você consegue? Ah, ele deu uma advertência lá. Você consegue pedir para o Compiler te melhorar o que ele fez? Talvez funcione. Você pode dizer, recebi uma advertência. Você consegue melhorar o código para não ter advertência? Você pode falar isso para ele. Certo? E aí? Escreva em alguma forma. Eu vou mostrar duas maneiras de vocês fazerem isso. Tá certo? Duas maneiras diferentes. Tá certo? Uma das maneiras é usando o chat. Vocês podem usar o chat para isso. Como é que vocês usam o chat para isso? Bom, vocês podem selecionar o que você quer que ele melhore. Tá certo? E você pode explicar detalhadamente. Can you improve the selected query to avoid two patterns in the same match? Que eu estou entendendo que esse é o problema. Mas isso eu sou um cara da computação. Eu li a explicação e eu escrevi uma coisa assim. Isso é um pedido que eu estou entendendo que é o cara da computação que vai fazer. E se for um cara que não é da computação? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que funciona. Ele vai mostrar a sugestão e você pode aceitar. A outra forma é que você não é da computação. Você pode dizer assim. Você pode melhorar o código. Só isso. Ele mesmo. Olha só. Ele vai olhar. Esse código já deu. Então, eu selecionei o código e eu vou abrir o chat. Tá certo? Eu vou abrir o chat. Abrir o chat. Aí eu vou escrever aqui. Can you improve the selected code? Aí eu estou falando para ele que é o que está selecionado. Tá certo? Para ele entender o que eu estou falando. Então, ele mesmo já sabe. Ele mesmo já entendeu qual é o problema. Ele entendeu ali. Ah, é. Realmente tem um problema. O que o Copilot vai fazer? O Copilot vai buscar na rede se tem algum tipo de problema, esse tipo de coisa. Vai deduzir e já escreveu. E aí, olha, presta atenção aqui agora. Eu vou clicar aqui nesse carinha. Vocês estão vendo que tem esse símbolo aqui? Esse símbolo aqui, ele vai substituir. Substituir lá, ó. Você clicar aqui, ó. Ele substitui já. Ele já substitui pelo código melhor. Tá? Já substituí. Tá? Sucesso? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer isso de um outro jeito. Eu vou dar um CTRL Z aqui no meu para ele voltar. Eu vou fazer de um outro jeito. Mais prático ainda do que esse. Certo? Que é o que a gente chama de inline chat. O que é um inline chat? É um chat mais à mão. Você não precisa abrir aquela janela de chat. Certo? Então, o mais à mão, você usa o CTRL I. Ou CMD I se for no Mac. Se você usar o CTRL I, ou as estrelinhas. Quando você seleciona um código, ele mostra umas estrelinhas. Você pode clicar nas estrelinhas, se você quiser. Certo? Ele vai mostrar esse prompt de chat aqui em cima. Direto em cima do código. Tá certo? E aí, você pode pedir para ele. Olha só. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu selecionei. Tá vendo? Ou eu dou o CTRL I, ou eu clico nas estrelinhas. Tá? Aqui, eu já não preciso nem dizer que é o código selecionado. Porque ele já sabe que é o código selecionado. Aí, você pode escrever. Can you improve the code? Aí, ele vai mostrar aqui para você. Ele já mostra, na linha, a mudança. E aí, você pode aceitar ou não. Então, aí, vocês estão entendendo por que isso é diferente de um chat GPT. Porque mesmo que eles tenham as mesmas capacidades, esse cara está no seu ambiente, trabalhando junto com você e fazendo as coisas. Tá certo? Aí, você dá um accept aqui, por exemplo. Ele já alterou o seu código aqui. Certo? Beleza? Aí, se vocês pegarem esse código e levarem lá, vocês vão ver que ele vai, agora, ficar mais feliz com a solução. Beleza? Então, agora, vamos para a tarefa 3. Vamos voltar para a tarefa 3. Na tarefa 3, eu quero que vocês peçam para ele um código para mostrar o grafo que vocês acabaram de fazer. Tá? Deixa eu voltar aqui. E, tarefa 3, vocês vão pedir para ele, através de comentário, um código para apresentar o grafo criado. Eu estou imaginando que todo mundo conseguiu fazer isso. Funcionou aí para todo mundo? Legal. Eu mostrei, basicamente, as principais coisas. Tá certo? Aquele negócio de explicar, também, você pode colar a tabela no seu código e pedir para ele explicar. Selecionar e pedir para ele explicar direto na área onde você está. Tá certo? E, talvez, aquilo que eu falei para vocês, que é, você pode pedir para ele pegar os maiores, talvez, se você colocar isso dentro do seu código, ele faça isso para você. Eu não sei se faria. Tá certo? Isso é uma coisa para vocês investigarem e depois trazerem para a gente aprimoramentos. Beleza? E essa é uma tarefa para vocês fazerem. Se não der para fazer agora, vocês fazem em casa qualquer requisição criativa para o Compilot. Só isso. Alguma coisa que você pediria para ele é a última tarefa. Beleza, gente? Então, é isso. Terminamos por hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Obrigado.